Fala galera, tudo bem? Você tá aqui pela primeira vez, eu sou o Bia Galeve, vim trazer um panorama geral sobre a luta entre Nico Price e Alex Cowboy que aconteceu no UFC Vegas 38 neste sábado. A gente já sabia que o estilo dos dois poderia ser bem parecido nessa luta, foi uma luta bem equilibrada. Nico Price se sobressaiu no jogo de chão, até numa situação que o Alex Cowboy tentou quedar o Nico Price, ele caiu por baixo numa situação bem difícil, não conseguia desenvolver nada ali no chão, também quando o Nico Price estava por baixo, ele quase finalizou o Alex Cowboy diversas vezes que saiu das investidas do Nico, conseguiu até transitar ali para fugir das investidas, mas não para investir realmente em algum golpe de cima para baixo, tentar pegar ali alguma coisa. Alex Cowboy teve mais dificuldade nesse ponto, na luta de chão, na luta em pé, foi bem equilibrado, os dois estavam soltando bastante os golpes, fazendo um jogo bem semelhante, estava bem lá e cá, um golpeava aqui, outro golpeava ali, um dava um chute, outro dava um chute, estava realmente bem boa essa luta, a gente já esperava que poderia ser assim, né, porque o Nico Price é um cara bem imprevisível, Alex Cowboy também, muito coração, então foi uma luta que ao longo dos rounds foi mostrando que o jogo estava bem parecido, tirando essa parte de chão que realmente o Nico Price se sobressaiu no terceiro round ali, foi fatal quando o Nico Price nos últimos segundos do terceiro round ficou melhor na luta, né, colocou os melhores golpes, deixou o Alex Cowboy por baixo numa situação bem desconfortável, até deu um esfregão ali no Cowboy, que essa foi na maldade mesmo, mas não precisava, né, mas ele quis ali mostrar que ele estava dominando, que ele estava por cima e venceu por decisão unânime na decisão dos juízes, né, então fica uma situação difícil para o Alex Cowboy, já que ele vem já de duas derrotas consecutivas, acumula a terceira agora, era o que eu tinha falado no outro vídeo, a gente está numa situação aí que os brasileiros não podem dar brecha, porque senão podem realmente sair do UFC, e o Alex Cowboy é um cara que é querido pelo UFC, ele é colocado ali em cards, por exemplo, nesse card, ele estava fazendo ali no card principal, porque sabiam que seria uma luta interessante, uma luta empolgante, o Alex, ele tem essa característica, espero que dêem mais uma chance para ele, não lembro quantas lutas ele tem ainda no contrato, mas eu espero que ele consiga se recuperar, foi quase, essa foi por pouco, mas a vitória não veio, boa luta para o Nico Price, que também precisava dessa vitória, e vamos ver agora, está chegando a luta entre brasileiros para dividir os corações aí, Thiago Marreta contra Johnny Walker, vamos ver o que vai dar dessa luta, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nada, e até a próxima!